Música Uma olhada do Paris pra vocês aqui no coquetel da revista Bob Brasil Olha que delícia, cheio de gente legal, na gente carlita Tem todo o pessoal da revista Bob Olha só que lindo esse hotel, que penífilo hotel Eu vou olhar o de Paris pra vocês, depois que eu filmo mais Olha o de Paris aqui, todo esse pessoal da moda do Brasil A filha da Cristina Patricolar, o Paris, a delícia Olha o de Paris aqui pra vocês no coquetel da revista Bob do Brasil O hotel Penífilo, super legal Interessante aqui, esse painel aqui na revista Bob do Brasil O coquetel aqui no Penífilo, super interessante Olha só que delícia essa festa aqui, que peníssima Olha só que delícia essa festa aqui Olha o de Paris pra vocês, revista Bob do Brasil Paris Fashion Week, tem visto lá Fashion Week Vogue, olha só, Dona Zebeirelles, Cássia Maravilhoso, Sepúimari, todo mundo aqui arrasando o coquetel da revista Bob Maravilha Olha só o time de peso aqui Olha só o de Paris pra vocês, Dona Zebeirelles, Dona Zebeirelles, Dona Zebeirelles Toda essa turma do Brasil, Bob do Brasil Aquele coquetel do Penífilo, Paris Fashion Week Delícia Olha só o de Paris pra vocês Olha que lindo esse hotel aqui, onde teve o coquetel da revista Vogue Brasil, maravilhoso Cheio de gente bacana, gentil Olha que delícia esse hotel, Penífilo Olha que linda a decoração, recepção Que cadaria maravilhosa Penífilo Penífilo Coquetel da revista Vogue Brasil Olha que linda de Paris pra vocês Penífilo Paris Fashion Week Coquetel da revista Vogue Olha só Linda esse hotel onde teve o coquetel da revista Vogue Aqui no Paris Fashion Week Brasil sempre arrasando, Vogue arrasando Olha só que lindo Recepção, os vasos de flores Realmente um luxo Um olhar de Paris pra vocês Paris Fashion Week Música 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 Música